Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que nos assistem e, nesse momento, vamos dar início a este culto com oração de clamor. Convido aqueles que puderem a se colocarem de joelhos, se colocarem de pé, fechar os seus olhos, para que possamos clamar ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Quando apresentamos a Deus Todo-Poderoso as nossas vidas, cientes que somos fracos, falhos, imperfeitos, e precisamos do Teu favor, da Tua misericórdia, perdoa-nos, liberta-nos e conceda-nos comunhão para que, neste culto, haja grande operação do Senhor na nossa vida, porque precisamos de Ti. E clamamos assim a Deus para que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, aos corações de todos aqueles que participam deste culto neste momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse instante, nós vamos cantar um louvor de clamor ao Senhor. Senhor, suplico a Ti em oração, Fizem-me que entre no Senhor, Terrama o sangue de Jesus em mim. Permite-me que entre No santo dos santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão, preciso contemplar a tua glória, concede-me tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no santo dos santos, perdoa-me do meu pecado, estende a tua mão, Senhor, 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 Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nesse instante nós vamos ter uma palavra de intercessão por um dos nossos pastores. Nosso Deus, nosso Pai, nós fazemos um clamor pelo sangue do Senhor Jesus e queremos apresentar ao Deus este culto diante do Senhor, suplicando para que o teu Espírito Santo possa operar, Senhor, nas mentes, nos corações, e aquilo que o Senhor já tem mostrado, Senhor, para este culto se cumpra, que às vezes seja alcançado, ó Deus, através dos dons espirituais, através da palavra, através dos atos de justiça neste culto, que possamos ver, ó Deus, a operação do Senhor na mente, nos corações, tão quanto assistir este culto. Nós clamamos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesse instante nós vamos ouvir os dons espirituais que o Senhor manifestou para as nossas vidas neste culto. O Senhor revelou uma senhora que tem 30 anos de idade. Ela tem um filho de dois anos de idade e esse filho está internado há três dias, com febre que não cessa, apesar de ser dado a ele vários medicamentos. O Senhor Deus revela para essa senhora confiar no Senhor, pois o seu filho será curado e esse sinal de cura irá trazer uma bênção de fé ao coração dessa mulher para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor Deus também mostrou uma serva que tem pedido uma bênção de paz e alegria para o seu lar. Essa serva tem três filhas. Duas filhas são jovens e a outra é casada. Uma de suas filhas há sete anos não fala com o pai, pois não concorda com a divisão de alguns bens da família. E essa situação criou uma divisão na família. Essa serva enviou o link desse culto para a sua filha. E durante a mensagem, o Senhor Deus operará uma bênção na vida dessa filha e ela entenderá que precisa se reconciliar com o seu pai. E com essa reconciliação, a paz e a alegria serão restabelecidas nesta família para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Jesus! Vamos louvar ao nome do Senhor mais uma vez com um dos nossos louvores. Glória a Jesus! Como das águas que sai do trono do Senhor, dizendo assim como a nós. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Meu amor Estou A destra De meu par Intercedendo Por todos Vós E quero Um filho De ser Eis o tempo A igreja Subir A igreja Brevemente Voltarei Tuas lágrimas Eu Enxugarei Tenho ouvido Teu Amor Tenho aceito Teu Amor Como eu te amo Tu és O meu amor Como eu te amo Tu és O meu amor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Agora vamos ter um momento muito especial Que é o louvor Das nossas crianças intermediários e adolescentes Orar faz bem Orar faz bem Faz bem a alma Faz bem ao coração Alegra a alma Alegra o coração Orar faz bem Orar faz bem O nosso Deus O nosso Deus responde Retira a aflição O nosso Deus responde Conforta o coração Aleluia Louvado seja o nosso Deus Maravilhoso é ouvir O louvor das nossas crianças Nesse instante Um dos nossos pastores Estará transmitindo Dons espirituais Que o Senhor mostrou para este curso O Senhor revelou um casal Que tem um único filho De 18 anos de idade Ele está no terceiro período Da faculdade Porém Alguns meses Ele tem tido Um comportamento rebelde Não aceitando Os conselhos De seus pais As contendas Têm se levantado Dentro do lar Tirando a paz Da família Essa família Está participando Deste culto E após o culto Esse filho Dirá quanto ama Seus pais E que ele De agora em diante Vai aceitar Os conselhos Que forem dados O Senhor revelou Um obreiro Que está passando Pela prova do desemprego E ele tem buscado Uma providência Do Senhor Ele tem feito Todas as orientações Do mês do Senhor Neste mês da família Jejum Madrugada Culto a meio dia Nesta semana O Senhor Deus Trouxe um refrigério Ao seu coração E revela Que é para esse servo Continuar nessa Mesma fidelidade Pois ainda Dentro de um mês Uma oportunidade De emprego Vai ser concedida Louvado seja O nome do Senhor Glória a Jesus Deus tem falado Ao seu povo Deus tem falado Ao seu coração Vamos mais uma vez Louvar Estar louvando Ao nome do Senhor O Espírito de Deus Fala à sua igreja Virei buscar os remidos Que foram lavados No sangue do pordeiro No sangue do Filho Jesus Cedo venho Muito em breve Eis que estou A porta e bato Se abrires Entrarei Cumprirei minha promessa E um remido Tu serás Eis o canto De vitória De vitória Veremos o Rei da glória Rei da glória Veremos o Rei Jesus O Rei Jesus Dando vida ao pecador Dando vida ao pecador E eu serei seu Deus E eu serei seu Deus E Ele será meu filho Essas palavras Essas palavras são fiéis Eis o canto de vitória De vitória De vitória Teremos o Rei da glória Teremos o Rei da glória Teremos o Rei Jesus O Rei Jesus O Rei Jesus O Rei da glória Ressuscitou Dando vida ao pecador O Espírito de Deus O Espírito de Deus Fala a sua igreja Glória a Jesus Louvado seja o Senhor Nesse instante Nós estaremos Lendo a palavra do Senhor E vendo aquilo Que o Senhor Preparou para nós Através da sua palavra O texto Que nós iremos ler Está na carta De Tiago No capítulo 5 No verso 16 E a palavra do Senhor Diz assim Confessai As vossas culpas Uns aos outros E orai Uns pelos outros Para que sareis A oração feita Por um justo Pode muito Em seus efeitos Meus irmãos A palavra do Senhor Ela Para este culto Ela vem alcançar Justamente A nós todos Dentro daquilo Que são as nossas Necessidades Aquilo que é Concernente Ao nosso viver Sabemos que Cada um de nós Que estamos participando Deste culto Enfrenta certamente Muitos momentos E alguns Alguns destes momentos São momentos Difíceis Uns de ordem Material Outros de ordem Familiar Espiritual Então todos nós Estamos neste culto Necessitados Do socorro Da bênção Deste Deus Todo-Poderoso O texto Que nós lemos aqui Ele expressa Justamente A condição Do servo De buscar De alcançar Este favor Da parte Deste Deus Tão maravilhoso Que nós estamos buscando A primeira coisa Que Tiago fala É confessar As vossas culpas Ou seja É se colocar É se colocar Como O que nós somos É colocar A nossa vida Naquilo que Nós temos Em nós Nós sabemos Que nós não somos Justos Que nós temos As nossas culpas Confessar As vossas culpas É justamente Aquilo que nós temos Diante De nós mesmos O homem A pessoa Que nós somos A palavra de Deus Na carta Aos romanos Ele fala assim Porque todos Pecaram E destituídos Foram da glória De Deus Então não há Justo Nós sabemos Quem nós somos Nós somos pecadores Então confessai Eu estou dizendo Nós estamos dizendo Nós estamos aqui Porque nós reconhecemos Quem nós somos Nós reconhecemos Que precisamos Da misericórdia Do favor de Deus Pelo homem Que eu sou Porque nós A cada dia Em cada dia Pecamos Por pensamentos Por atos Por atitudes Então nós sabemos O que nós somos Destituídos Nós fomos Dessa presença Por aquilo que nós somos Perdemos muitas vezes A comunhão com Deus Mas Deus preparou Para nós Um recurso Para nos fazer Sermos Justificados E esse caminho De justificação Passa justamente Pelo sacrifício Do Senhor Jesus Confessai As vossas culpas Eu reconheço Eu sou fraco Eu sou faro Imperfeito Eu sou pecador Nós somos assim Mas Deus Na sua misericórdia Lá em Romano fala Fala daquele Que pode nos justificar Que pode nos alcançar De novo Resgatando A nossa vida Nos dando comunhão Com Deus Não por nós Mas por aquele Que nós buscamos Que é o sacrifício Do seu filho De Jesus Jesus morreu Derramou o seu sangue Ou seja Nos deu Do seu espírito Para que nós Possamos de novo Ter comunhão Com o Pai Então nós chegamos Aqui neste culto Não em nosso nome Não naquilo Que nós somos Mas porque Jesus Nós clamamos Ao Senhor Jesus Para que a sua Misericórdia Nos alcance Então Destituído Fomos da glória De Deus Mas a palavra Fala também Que nós somos Justificados Gratuitamente Pela graça Pela redenção Que há em Cristo Que há em Cristo Jesus Então nós somos Alcançados Por essa graça Tão maravilhosa E lá em Efésios Fala Pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem Isso não vem de vós Ou seja É dom de Deus Até esta graça Nós alcançamos Por uma operação Maravilhosa De Deus Em Jesus Na operação Do seu Espírito Santo Então a fé Que nos leva A esta comunhão Ela vem da eternidade Que é o seu Espírito Santo E em nome de Jesus Nos faz Pelo Espírito Nos achegarmos Ao trono de Deus Aí o texto continua A oração do justo Ou seja Daquele que reconheceu A sua falha Reconheceu A sua necessidade Reconheceu Quem eu sou Reconhecemos Quem nós somos Nos faz Chegar ao trono De Deus Em nome de Jesus Pela graça Pela operação Da fé Pela operação Do Espírito Santo De Deus Na nossa vida Neste momento O que está tocando Em você Que está participando Deste culto É o Espírito Santo De Deus Você está se achegando A Deus Não é em seu nome Não é de uma outra forma Que não seja O toque do Espírito Santo Na sua vida Ele está falando Ao seu coração Ele O Senhor disse Derramarei do meu Espírito Santo E este Espírito Santo Está tocando Na sua vida Você já pode ter tido Uma experiência Com o Senhor Você pode estar Afastado do Senhor Você pode estar Fraco espiritualmente Mas neste momento Se assim você fizer Você começa a sentir Essa presença Você já está sentindo Essa presença Gloriosa Do Espírito Santo Falando ao seu coração A oração do justo Vale muito Em seus efeitos E nessa hora Tocado pelo Espírito Santo Justificado Pela presença dele Em sua vida Em nome de Jesus Você pode colocar A sua demanda A sua necessidade Diante Deste Deus Todo poderoso E você pode apresentar Senhor Aqui estou eu Fraco Pequeno E o Espírito Santo Vai te visitando E você começa a colocar Senhor Eu preciso de uma bênção Para a minha família Senhor Eu preciso de uma bênção Na minha vida espiritual Senhor Eu quero glorificar O teu nome Eu quero te aceitar Eu quero conhecer A eternidade Eu quero conhecer A salvação Porque agora O Espírito Santo Está visitando O seu coração E ele próprio Vai operando A justificação E te fazendo Que você tenha Comunhão Com Deus Pai Todo poderoso E você vai Alcançar então A bênção maior Que é Se nós confessarmos Os nossos pecados A nossa vida Ele é fiel e justo Para nos perdoar E nesse perdão Você é aceito Diante de Deus Em nome de Jesus E ele começa A operar A ajuda A bênção Que nós necessitamos A igreja caminha Assim Ela é vitoriosa Assim Não por um dia Mas todos os dias Hoje o Senhor Está te abençoando Amanhã de novo A cada dia De glória em glória Ele vai operando Em nossa vida E o interessante Que fala assim Muito em seus efeitos Em tudo aquilo Que nós necessitamos Seja na nossa vida material Seja na nossa vida pessoal Seja na vida espiritual Ele vai operando Na nossa vida Ele quer operar Na sua vida Finalizando aqui Interessante Que o texto Diz assim O texto O versículo seguinte Fala Elias Era homem Segundo as mesmas paixões E orou E Deus operou Grandemente E Elias Foi um servo de Deus Que viveu Muitas experiências Em oração Sabe qual foi O seu final? Ele foi arrebatado No carro de fogo Você buscando O Senhor Nós nos achegando A Ele Justificados Pelo sangue de Jesus Pela operação Do Espírito Santo Vencendo as lutas Em nome de Jesus Pela operação Do Espírito Santo O que nos aguarda Também Nesse tempo Tempo que nós Chamamos de breve É a certeza Que em Deus Alcançaremos A vitória maior Que é um dia Morar com Ele Na eternidade E nós vivemos O tempo do breve Por quê? Nós sabemos Que em breve Jesus voltará Elias teve a experiência Dele de oração E alcançou Arrebatamento A mesma experiência A igreja aguarda Vamos vencendo A cada dia Porque nós lutamos Aqui nessa vida Em nome de Jesus Pelo seu Espírito Santo Pela operação Dos dons espirituais Nos preparando Nesta operação Diária Constante Nos preparando Para aquele Grande e glorioso dia Que estaremos Com o Senhor Na eternidade Que o Senhor Possa abençoar A sua vida Que o Senhor Possa te renovar Que o Senhor Possa te fazer Conhecer mais Essa experiência De oração De ser justificado Ter maior comunhão Com Deus Alcançar experiências E se preparar Para esse grande Glorioso dia Que é o dia Da volta Do Senhor Jesus Que em breve Acontecerá Deus possa te abençoar A você Deus possa cuidar Da sua vida Da sua família Deus te abençoe Essa é a palavra Que o Senhor Tem para nós Nessa noite Lá onde eu não posso Ver Onde eu não posso Estar Tem pessoas Que eu não posso Ajudar Seus problemas Resolver Mas eu sei que posso Orar Deus Meus demores De aflições Me adorce De aflições Aprendi a colocar Minha vida Sobre o altar Então sei que posso Orar E em Deus Posso confiar Coração Vai Onde eu não posso Ir Deus prometeu Me socorrer Quando eu perdi A oração Do Senhor Onde eu não posso Onde eu não posso Onde eu não posso E quando eu estou Onde eu não posso Tudo pode acontecer Sou lavado e remido Não preciso temer Pois o sangue de Jesus É que tem o poder De me fazer Entrar Na presença De Deus Não há mais impedimento De ficar Mais perto De Deus A oração Pai Onde eu não Possui Deus prometeu Me socorrer Quando eu perdi A oração Luziando A Deus Onde Mãe Venceu O poder E quando eu estou Em oração Tudo pode acontecer A oração Vai Onde eu não Posso ir Deus prometeu Me socorrer Quando eu perdi Quando eu perdi A oração Do que eu Amar O Deus Pode O que eu perdi O poder Louvado Louvado seja o nome Do Senhor Glória a Jesus Nesse instante Nós glorificamos a Deus Por tudo que ele tem operado Nessa noite E nesse instante Nós vamos estar Orando Encerrando esse culto Glorificando Ao nome do nosso Deus E orando por você E pela sua família também Vamos orar ao Senhor Nosso Deus Nós clamamos agora Pelo sangue de Jesus Contempla Corações Que estão dobrados Quebrantados Diante de ti Buscando em ti A justificação Pelo sangue de Jesus Pela operação Do teu Espírito Santo Vida Senhor Muitas vezes Envolvidas em lutas Em provas Necessitadas De um renovo Mas que nessa hora Senhor As famílias Sejam visitadas Os corações Sejam visitados E haja grande bênção Sobre todos aqueles Que te buscam Nós oramos Glorificando ao teu nome Por este culto Em nome de Jesus E em teu nome Dizemos Que a graça Maravilhosa Do Senhor Jesus O amor de Deus Nosso Pai A comunhão As doces Eternas Consolações Do Espírito Santo Permaneça convosco Irmãos Com todo o povo de Deus Hoje E até o dia Da volta Gloriosa Do Senhor Jesus Amém E amém Glória a Jesus Nosso culto Está encerrado Nós queremos Ainda transmitir Nesse Momento De encerramento E nós temos Um QR Code Que está na tela Mostrando O atendimento Para aqueles Que estão No exterior Também temos Um QR Code Onde você pode Enviar a sua experiência E se você Necessitar de oração Nós temos Um número Que funciona 24 horas Você pode ligar E ali você vai ser Atendido por um Dos nossos pastores O número Está na tela É o 0800 7073 076 E você pode Ligar E certamente O Senhor Quer continuar Te abençoando Nosso culto Está encerrado A todos A par Do Senhor Jesus Que Deus Te abençoe Seja Legenda por Sônia Ruberti